Fala galera, beleza? Estamos ao vivo, ao vivo? Não, mentira, estamos gravando, né? Mas vamos lá, se eu não me perdi, os últimos vídeos foram de MA voltado para cavalo, eu falei que agora a gente vai começar de MA voltado para arqueiro, estamos chegando aqui no 1300. E o Massive que eu indico demais, isso é Etíopes, tá? Etíopes, acho muito bom para isso, beleza? Então a gente vai fazer o MA, você ganha, eu não vou falar muito assim, porque eu falo muito isso meio estranho, né? Mas o importante aí, vou falar todas as definições do Etíopes, né? Mas você ganha, cara, 100 de food e 100 de gold, isso para o MA é maravilhoso, cara, maravilhoso. Tem outro ponto aí, muito bom, tem outro ponto muito bom, que é o quê, cara? Você, você ganha o up dos piqueiros, então às vezes você que está jogando contra cavalo, por exemplo, o cara é berbe. Então, pô, Paganini, eu morro muito para... Ah, não, lag não, lag não, lag não, lag não. Eu morro muito para cavalo, Paganini, muito, muito. Cara, faz os piqueiros, a gente vai fazer isso aqui, tá bom? Porque o que acontece? Se eu jogar normal aqui, eu jogaria só com arqueiro, né? Mas o que acontece muito nesse nível é a gente ser pego fora de posição com os arqueiros. A gente é pego fora de posição com os arqueiros, é uma complicação absurda. Quando a gente vê, o cara já matou os arqueiros, toda a gente nem tinha visto. Quando viu, já foi. Então, toma cuidado com isso, para você não ser pego fora de posição, beleza? Eu vou machar o veado, né? Já consegui machar tudo aqui. Deixa eu ver a Dinho. Deve ficar para lá. Já aluramos aqui bem. Vamos fazer os dois lamber. Só que eu estou pensando no seguinte, o que acontece? Hoje em dia, o pá com 22 é uma complicação, tá? É uma complicação, é muito lento. Nesse nível ainda dá para o pá com 22. Mas já é um nível que vocês já estão ali meio que... Sendo quase obrigada a upar com 21. Então, eu vou começar a upar mais com 21 aqui. E jogar com dois lamber mesmo, upando com 21. Bom, o que acontece? Vocês viram aí que eu falei que a gente joga com... Nossa, é ruim. Que a gente joga... Meu Deus, está lagando, tá? Vocês viram aí que a gente joga com 22, com dois lambers. Com 21 com lamber só. Beleza? Até aí, tranquilo. Porém, cara, está ficando muito tarde atacar com 22. Então, eu vou melhorar um pouquinho. Ainda mais aqui de etíopes, que tem food sobrando. Então, dá para a gente pegar de etíopes e jogar com 21. É só por três na madeira, tá bom? Então, a gente joga como se fosse a BOzinha lá de cavalo. Põe três na madeira ao invés de quatro. E a gente joga com 21 ao invés de 22 e joga com dois lambers. Mesmo com... Mesmo com 21, a gente vai jogar com dois lambers, beleza? Isso aí é bem legal, que deixa a economia bem melhor do que o lamber só, né? Caraca, está me irritando esse lag para caramba, cara. Está me irritando para caramba. Casinha aqui, mais ou menos, já me murando, né? Posso fazer até duas casinhas aqui já me murando. Não é bom ficar jogando para dentro. É melhor mandar levar, tá? Ajeita bem os vilzinhos aqui, tá? Ajeita bem eles. Eu não gosto de fazer assim, mas quando está assim o win, dá para fazer assim, tá bom? Dá para fazer assim, ó. Você já se defende, mas eu não curto muito. Eu prefiro sempre grudar aqui o win. Acho melhor. Porém, dá para você fazer assim, não tem problema não. Fica bem guardadinho ali, né? Esse hobbit está meio ruim. Esse lag está me irritando, cara. Mas tão profundamente. Mas tão profundamente. Você não tem noção. Hoje em dia não dá mais para jogar com lag, né? Ninguém aguenta mais jogar com lag. Então, beleza. O que vai mudar aí, Paganini? Eu já fiz a de 21 para vocês, tá bom? Já fiz a de 21. Vamos ver. Ó, ouro com 4. O cara está aqui meio perto, né? Já fiz a de 21. Já fiz a de 22. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é jogar a de 21 com 2 lambos. Mas eu já fiz para vocês tanto a de 21 quanto a de 22. E eu tinha falado para vocês que a de 21 é para ser um pouco mais agressivo, tá? Conforme for subindo o nível, a gente vai fazer de 20 para ser mais agressivo. Beleza? Então, subir o nível, a gente vai dar uma mudada. O décimo nono faz a barraca, normal. O cara não está aqui não, cara? Nossa, ele está para o outro lado, né? Do lado errado. O décimo nono faz a barraca, normalmente, tá bom? É, só faltou madeira aqui, mas tudo bem. Faltou um pouquinho de madeira aqui, mas era normalmente, tá? Não tem problema não. A gente vai deixar ele aqui e depois vai fazer a barraquinha lá, tá bom? Não tem problema nenhum, nenhum, nenhum. Faltou um pouquinho de madeira aqui porque era para eu ter jogado 4, sim, tá? Mesmo que o 21 tem que jogar 4. Então, erramos aqui na coisa, né? Erramos aqui na coisa. Mesmo que o 21 tinha que ter jogado 4, tá bom? Mas fizemos a barraca. Tamo de etíopes. Então, tamo de boa contra o ouro aí. Se quiser botar um aqui para já fazer uma coisa maravilha, essa mulher vai ficar aqui por enquanto. Ela vai ficar aqui, tá bom? Para depois ela fazer as construções, tá? Então, vamos clicar aqui agora. Maravilha. Vamos jogar nosso pessoal da madeira aqui. Pelo menos deixar uns 5 da madeira. Tá bom? Vamos deixar pelo menos... Cara, o lag está me irritando demais, cara. Tá me irritando demais, 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 demais. Surreal. Tá? Tem problema ele levar para cá. Não tem problema nenhum, nenhum. Porque ele vai me dar a coisa que eu preciso para poder fazer os EMA. Tá bom? Então, não tem problema ele levar para lá, não. Bom, claro. Primeiro, tá? Na primeira, tá, gente? Na segunda, ele já tem que levar para o lugar certo. Tá bom? Então, aqui já vou começar a ajeitar meus views do... Da madeira. Beleza? Então, vou fazer aqui meu minicamp. Eita, feio. Do lado do terceiro cara, é? Do lado, do lado. Nossa, tá muito leve. Vou fazer aqui. E vou fazer o meu minicamp aqui. Beleza? Então, vamos jogar os 5 lá para a madeira. Nossa, vai que sangue miado mesmo. Vai que sangue miado. Não tem problema, não. Vai para lá. Vocês vão para lá. Ah, e dessa vez a gente vai jogar... Frupa, frupa. Tá bom? Tem que jogar 4 na madeira. Eu falei que dá para jogar com 3, mas 3... Eu viajei aqui, cara. 3 é BO de 20. Beleza? 3 é BO de 20. Eu viajei aqui. Dei uma viajada boa. 3 é uma BO que a gente faz com 20. Então, a gente joga, mas não faz ruim. Tem que jogar 4 mesmo para a madeira e tudo aí vai mudar. Tá bom? Joga 4 para a madeira aí que tudo vai mudar. Tá bom? Não vou fazer agora. Vou acabar atrasando aí um pouquinho a arquearia. O que não é bom, tá, gente? Eu errei aqui na BO. Beleza? Então, se eu errei aqui na BO, vocês não vão errar. Tá bom? Todo mundo na sainha. Tá bom? Todo mundo na sainha. Vamos começar a perturbar o cara. Começar a perturbar o cara aqui. Um lag do caramba, né? Lag do caramba. Vamos ali fazer agora a nossa arquearia aí que demorou 3 horas para ser feita, né? Demorou 3 horas para ser feita. Vamos jogar mais uns 2 aqui para a coisa. Vamos fazer a nossa arquearia. Por que eu não joguei mais gente para o ouro, gente? Que eu deveria ter jogado. Porque eu acabei atrasando ali a arquearia. Então, não precisa de muita gente no ouro. Agora eu vou voltar a jogar para o ouro. Mas se eu atrasar a arquearia, pô, para que eu vou jogar para o ouro? Se a minha arquearia está atrasada. Entende? Se eu tenho um monte de ouro sobrando. Beleza? Então, essa aqui foi uma BO que não deu certo. Não deu certo. Mas você vai se adaptando. Beleza? Você vai sempre se adaptando. Aqui ele bate, eu acho, tá? Está vendo? Aqui ele bate. Isso é bom. Isso é bom. É quase um cheater aqui do DR, né? É um erro grave aqui do Age isso. Não era para bater não, tá? Não era para bater não, mas o Age infelizmente bate. Então, vamos perturbar o cara. Vamos fazer umas três fazendias pelo menos para aí a gente fazer a nossa segunda arquearia. Beleza? Pelo menos umas três fazendias para aí fazer a segunda arquearia, tá? Então, fizemos as nossas fazendias. Se o cara está indo scout, tem que fazer pequeno. Não fiz. Como parece que ele vai vir na minha base, eu vou fazer o pequeno para a minha base. Beleza? E agora, com três fazendias aqui, eu já posso fazer a minha segunda arquearia. Beleza? Tem umas três fazendias. Eu já posso aqui acrescentar a minha outra arquearia, tá bom? Vamos fazer a nossa outra arquearia aí. Ah, então deixa o piqueiro aqui. Deixa o piqueiro depois lá do outro lado, tá bom? Deixei um piqueiro aqui e vou deixar um piqueiro aqui, ó. Que maravilha, ó. Está vendo? Por isso que tem que ter o piqueiro, gente. Tem que ter o piqueiro, que aí você fica safe na sua base. Aqui é só atrapar o view, tá bom? Fica andando o cavalo para o lado e para o outro, ó. Fica andando o cavalo para o lado e para o outro aí que você trapa o view, tá bom? Então, ó. Piqueirinho na base, salva demais. Fez a segunda arquearia, volta a fazer fazenda. Fez a segunda arquearia, bota sete no gold. Beleza? Fez a segunda arquearia ali, sete no gold. Tá bom? E volta a fazer fazenda, tá? Beleza? Não deixa parar de fazer fazenda, não. O jogo foi certinho? Não foi, cara. Mas... Ops, minha querida. Faz arquearia aí. O jogo foi certinho? Não foi. Mas está de boa. Nos organizamos bem aqui, né? Agora a gente vai fazer aqui a casinha. Beleza? O cara já está com coisa... Cara, quando o cara está com esquira assim e eu estou com duas arquearias, eu não gosto de fazer scout quando eu estou com duas arquearias. Não gosto, cara. Geralmente, ou eu gosto de combar alguns esquiras também com o meu coisa, ou tentar pegar ele de surpresa. Eu vou tentar pegar ele de surpresa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ficar perturbando ele por aquele lado lá, o M.A. Ficar perturbando ele por aquele lado, o M.A. daquele lado. E vamos acabar de murmurar aqui rapidinho, né? Está faltando tão pouco para murmurar. Vamos acabar. Então, eu vou ficar aqui com o M.A. perturbando ele por esse lado. Enquanto eu vou com os arqueiros, lá para o outro lado eu volto. Entende? E vou me murmurando. Não vou fazer scout para poder matar os esquiras dele. Beleza? Então, depende um pouquinho. Geralmente, eu faço scout quando eu estou com uma arquearia só. Beleza? Então, ó. Estou chamando a atenção para cá, não estou? Enquanto eu vou vir por aqui. Beleza? Então, ó. Ele está bem esperto lá, né? Então, estou chamando a atenção ali enquanto eu vou caminhando para o outro lado. Está bom? Então, ó. Chama a atenção aqui, ó. E venha por esse lado. Está bom? Então, eu chamei a atenção lá, ó. Olha que maravilha. Ele está preocupado lá, ó. Deixa lá. Já ia perder mesmo? Já ia perder? Não ia? Então, enquanto ele está preocupado lá do outro lado, eu estou matando gente aqui. Dificilmente ele vai vir. Eu vou mandar uma dobradinha aqui. Estou numa hora boa. Vou mandar uma dobradinha porque a B.O. foi muito ruim. Então, eu vou lançar dois. Um praticamente seguido do outro. Um com a B.O. horrível, igual a essa. E outro com... Reiniciando o jogo aqui. E fazendo uma B.O. certinha para a gente partir para 1.300. Beleza? Uma B.O. aqui mais contadia que essa aí não foi legal. Só deu para explicar legal aqui a questão de segurar um pouquinho rápido. Sempre falo para vocês. Olha, parei de fazer arqueiro. Está errado. Tem que segurar um pouquinho rápido. Tem que tirar esse WhatsApp também que começou a coisar, né? Falta um pouco para segurar a mura rápido. E esse negócio que eu gosto muito. Que é chamar a atenção do cara para um lado e mata ele para o outro. Isso aí é bem legal. Beleza? Farei dois. Farei dois. Tchau.